Fica aí preparados, porque o Filho do Homem vai chegar. O Evangelho continua nos alertando sobre essa vigilância. Estamos serenos diante da vinda do Senhor. Não é uma vida que deve nos abedrontar, não ficamos assim preocupados quando será, de que forma será. Estamos em paz, porque o Senhor está no meio de nós. É esse o nosso encontro com Ele, esse encontro definitivo, que é o encontro esperado. Ter esta consciência, ter o coração em paz e viver esse caminho de serena fidelidade ao projeto de Deus. A vigilância é operante. Deus faz a sua parte, mas Ele quer contar conosco no caminho da salvação. Deus abençoe você.